Vizinha? Oi, vizinho. Boa tarde. Boa tarde. É, o... O negócio aqui hoje é sério, viu? Tu mudou a senha do Wi-Fi? Não, por quê? Ou coisa pagou Wi-Fi, não coisa? Não, pagou sim. Não, porque eu não estou conseguindo futucar mais no celular. Sério? Você não sabe que eu uso a internet daqui? Estou brincando, vizinho. Tu mudou a senha, foi? Eu mudei a senha. E como é? Eu só vou te passar a senha se você quiser acessar a internet aqui em casa, se você pular essa janela. Ah, e é? Isso. Eu digo, você sumiu, do nada desapareceu, né? Eu dei uma sumida mesmo, foi. Então eu digo, eu vou trocar a senha para ver se ela aparece, porque eu tinha mais ou menos noção que você estava usando a senha daqui de casa. É. Aí eu pensei que o Coisa não tinha pagado, tinha deixado atrasado. Não. E ele botou até fibra, não foi? Botou. Agora a internet aqui está top. É, está ligeira. Dá para você acessar a noite toda. Está ligeira. Sabe por quê? Porque o Coisa viajou. Viajou para o Maranhão. Foi? Coisa boa. Dessa vez ele vai passar quatro meses fora. Eita, menina. Ele vai ter quatro meses de internet para pagar agora, né? Isso. É. Ei, aí para mim acessar tem que fazer o quê? Pular essa janela. É por isso que eu não estava acessando mais. É.